Pensa num jogo que vai ser vendido na Austrália, cara. A gente anunciou semana passada que o órgão de classificação de idade tinha censurado totalmente o Outlast 2 de ser comercializado na Austrália. Mas eles voltaram atrás e agora a classificação do jogo é pra maiores de 18 anos. A gente sempre vê que o mercado australiano é bem rigoroso em relação a isso e eles sempre estão banindo vários jogos. Eu achei bem esquisito esse negócio de voltar atrás, ainda mais porque tem uma cena de violência sexual dentro desse jogo. Bom, vocês sabem que esse não é o tipo de jogo que eu gosto e vocês sabem que eu não vou nem fazer gameplay porque jogo e filme de terror não é comigo. Mas, ó, se você gosta, no dia 24 de abril, então será o lançamento mundial pra PC, Playstation 4 e Xbox One do Outlast 2. E depois de toda essa polêmica, certeza que vai vender muito, pelo menos na Austrália.